Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal! Essa semana eu vou mostrar pra vocês como eu faço as tranças da Kim Kardashian Aquelas tranças que vem aqui de cima e prendem o cabelo todo É super fácil de fazer Quem vê, pensa, nossa, que complicado Mas não, super rápido Quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar de fazer E o que eu vou fazer é, eu vou deixar minha partizão de lado Normalmente a Kim tem a partizão no meio Mas eu não gosto muito da partizão no meio, então eu vou ficar com ela de lado Não tem problema, você faz jeito que você gostar É só partir o cabelo E o que eu faço pra minha partizão no meio é Primeiro, eu tenho certeza que eu pentei o cabelo Porque fazer essa trança com o cabelo, com um nó no cabelo é muito complicado Porque você tem que ficar pondo os seus dedos e puxando o cabelo pra baixo É meio doloroso Então eu vou deixar o cabelo de lado E se eu continuar olhando pra aquele lado, é que eu tenho um espelho grande ali Ou se eu olhar pra cima é porque eu tô olhando na minha telinha em cima da câmera Pra ver o que eu tô fazendo Então deixa eu partir o cabelo Aqui é a minha partição Vou manter a minha partição normal de sempre Não tem problema, mano, o cabelo fica com mais cabelo que o outro Tipo, uma mexe ficar com mais cabelo que a outra E o que eu faço pra manter o cabelo fora do rosto é Eu prendo a mecha E eu prendo a mecha do cabelo que eu não tô usando Só pra ter certeza que eu não vou misturar as mechas E deixa eu virar de ladinho pra mostrar sardinha Então o que eu faço Pego uma mecha Pego uma mecha Divido em três E a primeira vez que eu passo Sempre passando por baixo As mechas umas das outras Eu não adianto o cabelo Agora eu comecei a adicionar o cabelo Tem um automático Quer dizer, eu esqueço de falar o que eu tô fazendo Primeira vez que eu fiz essa trança Essas tranças na menina que eu cuido Todo mundo ficou Nossa, como você fez isso? Vai dar um difícil Gente, vocês não tem ideia de quão fácil é E eu faço a trança bem apertadinha Mas quando eu começo no final Eu dou uma laceada Pra não ficar tão preso na cabeça Porque eu não gosto Mas aqui nesse momento A gente tem que apertar bem E eu faço a trança bem apertadinha Um lastiquinho transparente E aí deu finalzinho Agora eu vou fazer o outro lado E é o mesmo processo A gente pega a mecha de cabelo Separa em três Da primeira vez A gente não adiciona cabelo Agora a gente pode começar a adicionar cabelo Sempre apertando a trança O máximo que você conseguir E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o que eu gosto de fazer agora É que as tranças estão feitas É o meio que desfio Meio que bagunça Eu bagunço um pouco meu cabelo Porque eu não colo Esse aparência certinha Então eu desfio Eu abro a trança um pouquinho Aqui em cima também eu abro E esse lado aqui também Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Por favor Dá um like Se inscreva no canal E eu espero te ver em breve Tchau